Um homem de 37 anos, ele morreu em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão. A batida aconteceu na BR-381 em Governador Valadares. A vítima ficou presa às ferragens. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes. É, eu tô falando de uma sequência de acidentes em rodovias. Você vai falar dessa 381, né, Alessandra? É isso aí, Nico. Infelizmente, mais um acidente, mais uma vítima fatal. E olha só, Nico, o estado em que esses veículos ficaram, especialmente o veículo de passeio. As autoridades tiveram que utilizar um guincho para remover, né, para separar esses dois veículos. A vítima fatal é o Jefferson Jonathan dos Santos, que tinha 37 anos, e era o condutor do veículo de passeio. Ele morreu preso às ferragens, na colisão entre o carro em que ele dirigia e um caminhão. E isso foi no quilômetro 168 da BR-381, aqui em Governador Valadares. Outros dois homens que estavam nos veículos envolvidos nesse acidente não se feriram. As causas desse acidente é investigada pelas autoridades, Nico. É, e aí quando a gente diz que as causas serão investigadas, né, porque as autoridades é que têm a competência para definir do que se trata realmente. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.